Nos gráficos, porque uma imagem vale mais do que mil palavras, vocês vão ver que há países que estavam adormecidos, por exemplo, na época do socialismo de Mao Tse-tung, os países completamente sem crescimento, a economia morta, e de repente, quando eles mergulham nos mercados globais, começam a abrir as zonas francas de exportação, viram o maior trader do mundo, quer dizer, isso é Adam Smith, é lição básica. O Adam Smith foi o primeiro a descobrir essa engrenagem de cooperação social que são as economias de mercado. Ele se referia à mão invisível, no fundo, é uma confluência, um sistema de circunstâncias em que todos acabam cooperando para fazer o crescimento e a prosperidade. Então, aí vocês veem a China, de repente, disparando, porque mergulhou no capitalismo. A China, apesar de ser um regime político fechado, do ponto de vista econômico, ela é um capitalismo brutal, talvez o mais de maior ferocidade desde os ingleses, dois séculos atrás. Há um prêmio Nobel, inclusive, que escreveu um livro Como a China se tornou o gigante capitalista. Então, vocês vão ver nos gráficos, por exemplo, o declínio de uma Argentina, o empobrecimento fulminante de uma Venezuela, o declínio de uma Argentina ao longo de um século. era a terceira, quarta, maior renda per capita do mundo. O primeiro metrô da América foi na Argentina, não foi em Nova Iorque, foi em Buenos Aires. Alto o suficiente em produtos agrícolas, alto o suficiente em petróleo, classe média educada, e mergulhou. Ao longo de 100 anos, ela empobrece ano a ano, porque a visão, a ideologia, está destruindo as bases científicas de cooperação social. Então, as ciências econômicas são importantes, porque elas explicam a prosperidade das nações. Como é que a Inglaterra foi um império? Como é que os Estados Unidos, uma colônia que se revolta contra o Reino Unido, pelo excesso de impostos, o imposto excessivo sobre chá, sobre tabaco, fez a Revolução Americana. Eles dizem, não, nós queremos liberdade, liberdade para empreender, liberdade... Vocês estão nos cobrando impostos, taxation without representation. Vocês cobram impostos e não nos deixam ser representados na corte. Eles usaram a Constituição Britânica para denunciar o rei da Inglaterra e dizer assim, você não cumpre a sua Constituição. Nós preferimos nos separar. Treze colônias. Preferimos nos separar do que continuar subjugados, economicamente, sendo tributados, sem a capacidade e a liberdade de decidir os nossos destinos. E sem representação no parlamento inglês. Mas duas potências. Então, emerge uma grande potência, os Estados Unidos. E aí você vê os dois caminhos. Existe o caminho da prosperidade. A Inglaterra percorreu. As ex-colônias americanas percorreram. A reconstrução da Alemanha e do Japão no pós-guerra foi em bases liberais. Partido Liberal Democrata. Governo no Japão até hoje. A filosofia liberal-democrata deu certo. Então, eles são dominantes, hegemonicamente. E uma ilha que não tem recursos naturais, não tem riqueza natural, não tem nada. Mas tem educação e capital institucional. Isso traz tecnologia, traz modernização. E o Japão, então, emerge como uma grande potência que cresceu ininterruptamente. Essa experiência japonesa se reproduz na Coreia do Sul. Enquanto isso, a Coreia do Norte vai para o caminho da miséria. A Coreia do Sul para o caminho da prosperidade. Alemanha Oriental, caminho da miséria. Alemanha Ocidental, caminho da prosperidade. Até a reunificação, sob as bases do capitalismo democrático. Economia de mercado e democracia. Da mesma forma, na América Latina. Cuba tinha uma renda per capita relativamente alta para a região. Ela mergulha e só desce até hoje. E, curiosamente, dizem. A culpa é do capitalismo que explora, por isso precisamos fazer a revolução. Aí faz a revolução. Aí depois diz o seguinte, a miséria é porque somos boicotados. Não nos deixam comercializar. Sanções que são colocadas. Ué, se comercializar, você diz que é explorado. Se não comercializar, você diz que está pobre porque tem sanções, que não deixam você comercializar. Quer dizer, não há sequer fundamento lógico na defesa ideológica da implementação das economias dirigistas e dos sistemas políticos fechados. Então, são duas faces numa mesma moeda. São os dois grandes algoritmos de coordenação e cooperação social que a humanidade descobriu ao longo de milênios. Eu diria até ao longo de séculos agora. Mas eu posso dizer milênios porque 500 antes de Cristo já tínhamos uma democracia em forma incipiente de Péricles na Grécia e sempre tivemos economia de mercado porque os felícios, os babilônios, todos já praticavam, já comercializavam. Então, são dois algoritmos de cooperação social que evoluíram. Não é meia dúzia de caras que se reuniram em torno de uma seita. Marx é um pós-ricardiano menor. Do ponto de vista científico, quando você fala de teoria econômica, o pai do socialismo, do marxismo, é um pós-ricardiano menor baseado numa teoria totalmente equivocada.